Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai lá falar, aquela mulher sem fome, um dia perdeu o nome, e continuou a acreditar, vai lá levar, uma palavra singela, de amor para ver se ela, volta a acreditar na vida, vai lá falar, aquela queixa malou, que me irritam ainda há pouco, mas o quadro de Lisboa, vai dizer, ele é que tem razão, oh, ditas do coração, qualquer tela é sempre boa, vai lá falar, põe o orgulho de lá, não fiques contrariado, sorriso e é para quem for, vai lá falar, isto é da boca e inflação, E o amor também é de graça, é preciso o nosso amor, vai lá falar, aquela de infância, que qualquer inconstância pede bola para viver, vai lá levar, do teu pão e do teu filho, dá-lhe o teu caro, para que a deixa de sofrer, vai lá falar, aquela que já foi boa, E ainda não se habitua, a ter que viver sem ti, como pode dizer, que vive ser perdido, porque não tens compreendido a paixão, que tem sim, vai lá falar, Vai lá falar, foi o orgulho de lá, não fiques contrariado, sorriso e é para quem for, vai lá falar, isto é da boca e inflação, o que não tem graça, é preciso o nosso amor, vai lá falar, Vai lá falar, isto é da boca e inflação, o que não tem graça, é preciso o nosso amor, vai lá falar, estende-me a quem passa, porque o mundo é de graça, é preciso o nosso amor.